Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês 5 suculentas mais comuns e 5 suculentas, aliás, equeverias, mais diferentes assim aqui do meu cultivo, trazendo dicas de cultivo, toda a minha experiência durante esses anos de cultivo dessas plantas para vocês. Eu queria agradecer de todo o meu coração, todas as mensagens que vocês me deixaram de muito carinho e de melhoras, tá bom? Eu já estou me sentindo bem melhor hoje, estou gravando esse vídeo para vocês, mas eu já estou bem melhor, ainda em isolamento, mas estou bem, tá bom? Muito obrigada! Se você gostou do tema desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como jardim da ponto márcia. Bora para o vídeo? A primeira planta que eu vou falar para vocês hoje é a Black Prince. Eu tenho essa Black que está sendo cultivada num vaso bem pequenininho, essa é a Black Prince mesmo, tá gente? Faz anos, acho que deve ter dois anos agora, um ano e meio que ela está aqui. Eu coloquei ela bem miudinha, ainda assim ela conseguiu crescer um pouco. Essa é uma planta que cresce bastante, tá? Ela chega a 20, 25 centímetros de diâmetro. Então, é uma planta que fica, gente, maravilhosa. Eu já tive Black desse tamanho, fui capaz de matar a minha Black. Ai, ai, porque ela, eu plantei no chão e não fiz a devida manutenção na época correta, tá? Ela pegou fungo e aí eu devia ter salvo ela, mas não fui capaz de fazer isso dentro de um prazo razoável. Olha que maiorzinha que eu tenho é essa daqui, ó. Ela está pegando, essa daqui estava pegando um pouco menos de sol. Vou colocar ela num sol mais pleno. Quanto mais sol ela pega, mais escura ela fica. A Black, ela não gosta de excesso de umidade. Então, quando você comprar a Black naquele substrato de estufa, eu aconselho você a mudar, a colocar um substrato com mais pedrinhas no meio, ou usar aquele substrato como base, mas acrescentar pedrinhas, perlita, carvão. Ajuda muito, viu? Porque a Black mela facilmente. Ela mela por excesso de umidade mesmo, tá? Eu aqui só perdi Black depois do fungo guinates, que são aqueles mosquitinhos que põem larvas no substrato e as larvas comem as raízes. Aí eu comecei a perder Black mesmo. Nunca tinha perdido Black antes. Antes desses mosquitos, tá? Então, toma cuidado aí se você tem fungo guinates no quintal. Porque, gente, eles matam mesmo, tá? Mata a planta e a gente acha que é fungo, só o fungo que está matando. Mas o que está acontecendo é que tem uma larva comendo as raízes. E enquanto vocês não acabarem com a larva, é difícil você controlar o fungo, tá? Vocês não controlam, não. Então, essa planta aqui, ela dá muito facilmente por folha, brota e folha grande, tá? Se você pegar uma folha dela adulta, bem grandona, brota melhor ainda do que folha miudinha. Inclusive, as folhas miudinhas da haste floral dela brotam, mas vêm miudinhas, os brotos. Agora, se você pegar uma folha dessa daqui, ó, mais adulta, conseguir tirar ela sem quebrar, aí você vai ter brotos grandes dela, tá? Essa é uma exceção à regra, né? Ela dá muito fácil por folhas adultas. Fora isso, eu não tive outras dificuldades com a Black, tá? É uma planta linda, gente. Vale a pena cultivar. Tem uma coloração muito especial, fica super bonita em arranjos. Em bacias, tem a capacidade de crescer bastante, porque é uma planta rústica, tá? Não acho de difícil cultivo. A segunda plantinha que eu vou falar para vocês é a Perle von Nuremberg. Essa daqui, gente, essa equeveria aqui, super comum, fácil acesso. Uma das primeiras suculentas de muitos colecionadores, inclusive, foi a minha primeira. Eu comprei a Black, a Perle e a Pumila. E eu amo essa planta. É uma planta que, para mim, não é assim tão de difícil cultivo. Também não gosta de excesso de água, tá? Eu cultivo ela no tempo. Chega na época das chuvas, o que acontece? Ela perde muito essas folhinhas aqui de baixo. Ela fica pescoçuda. Ela pega fungo facilmente na época de chuvas, tá? Então, se tiver como resguardar da chuva, é bom resguardar. Se não tem como, ela vai sobreviver. Se você fizer a aplicação sempre de sulfato de cobre e terra de jatomácea. Eu tenho feito sempre essa aplicação. Inclusive, essas manchas que vocês estão vendo é de terra de jatomácea. E eu acho que, para mim, não é uma planta difícil. Pega super bem por folha. Também faz muda fácil por folhas adultas. Prefiro até as folhas adultas. Eu gosto mais. Fora isso, gente, ela não me dá trabalho nenhum, tá bom? É uma planta que realmente dá gosto de cultivar. Eu faço muita muda por folha anualmente. Eu faço mudas dela porque é uma planta que eu admiro muito. Eu tenho a minha perle primeira que eu comprei até hoje. Ainda não morreu. Então, é uma planta muito perene, tá bom? Muito gostoso de cultivar. Não é todo mundo que consegue cultivar. Eu sei disso. Mas eu acho que um substrato bem areado. Tem o vídeo no canal que eu explico qual que eu uso. Pouca água, gente, assim, espaçamento entre as regas. Regas, quando ela começar a murchar, talvez seja uma ótima, né? Agora, se você mora num local muito quente, com sol muito ardido, proteger nas horas mais quentes, das horas mais, do sol mais forte, é uma boa ideia também, tá bom? Aqui no meu clima, a pele responde muito bem ao meu cultivo. Embora chegue na temporada de chuvas, ela sofra bastante com o excesso de água. Ainda assim, ela não morre, não apodrece o tronco. Não sei se é porque o substrato é bem drenante, né? Provavelmente. Mas as folhas dela, sim, eu tenho muita perda, sim. A suplenta que eu quero falar com vocês é a Kali Argêntia. A Kali, gente, é essa planta maravilhosa, com aspecto branco, cheio de um pozinho, conhecido como pruína. É uma planta que eu cultivo aqui no tempo. Nesta temporada de chuvas, que choveu bastante, ela perdeu muito folhas de baixo, fungou, tá? Todas as minhas Kali, quase todas fungaram, porque choveu muito, muito mesmo. E por incrível que pareça, duas delas estão se tornando bicéfalas, que são duas cabeças juntas, né? Eu nunca fui fã de planta bicéfala. Eu gosto mais de rosetas únicas. Mas, a gente respeita a natureza da planta. Vamos aguardar para ver como que eu vou fazer para separar essas cabeças no futuro. É uma planta que tem uma capacidade de crescimento grande. Fica uma planta de uns 20 centímetros, mais ou menos. Ela se reproduz por folhas, sim. Eu consegui algumas mudas esse ano. Eu encontrava mais facilmente ela no mercado, no supermercado. Ultimamente, eu não tenho mais visto tantas Kali. Por isso, eu passei a reproduzir por folhas, tá? Porque eu sou muito fã dessa planta. Eu tenho elas aqui. Essa aqui também é Kali, ó. Eu cultivo ela em todo lugar que eu posso. Porque ela dá um efeito muito bonito nos arranjos. E essa aqui está bem velhinha, já nesse pote pequenininho. Eu nunca considerei a Kali uma planta de difícil cultivo. Para mim, gente, planta de difícil cultivo é planta que funga. Esse ano, ela fungou. Olha, meu cultivo é muito largado, vamos dizer assim, né? Eu ponho elas aqui no tempo e elas ficam. Cada uma tem que se virar. A Kali sempre foi boa de se virar. Mas esse ano, excepcionalmente, ela pegou fungo. Mas ela se cuidou. Ela se curou, né? Então, não considero que seja uma planta que me dê dor de cabeça. Porque eu cultivo essa planta há muitos anos. E eu nunca perdi. Mesmo ela fungando, ela consegue se recuperar. Claro, você vai tratar, né? Eu passo aqui os produtos, o sulfato de cobre, a terra de diatomácia. Então, para mim, não é uma planta que eu posso caracterizar como de difícil cultivo. Tá? Fora isso, substrato próprio para suculentas, né? Chuva. Pega chuva sim, gente. E outra, planta, essa aqui especialmente, quanto mais sol ela pega, mais espessa a pruína dela. Quanto mais espessa a pruína, menores são as possibilidades dela pegar fungo. Menor é a possibilidade dela queimar, tá? Ela fica linda, cultivada num sol pleno, pleno mesmo. Seis, sete horas de sol. Aqui no meu cultivo, meu clima é bem ameno. Se você tem um clima de rachar, aí é bom você repensar esse meu conselho. Dá uma testada aí, testa, porque eu não sei como é que seria, eu acho que teria que colocar alguma proteçãozinha. Para todas as suculentas, não só para a cali, tá bom? O sol de rachar, ele amarela demais as plantas, desidrata muito rápido, a planta fica feia. Quando você protege um pouco, 30%, 50% de sol, se você tem um lugar assim, ó, bem grande como o meu, que pega sol o dia inteiro. Mas tem que pegar sol o dia inteiro, é bom proteger, né? Agora, se pega só o meio período, como aqui, por exemplo, aquele canto ali, ó, pega só o meio período. Esse muro aqui, pega só o meio período. Esse pedaço desse muro, não, esse pedaço aqui pega mais sol. Esta parede pega sol quase o dia inteiro. E esse miolo, por incrível que pareça, pegava sol o dia inteiro, agora só metade de cá pega sol. Dali para lá, a estrutura do fundo passou a fazer sombra no período da tarde. Então, é uma questão de vocês observarem bem a quantidade de sol que cada pedacinho do seu quintal pega de verdade. E contar as horas, tá? É importante isso. É uma dica fundamental para o sucesso das suculentas, tá bom? Então, essa é a terceira, né? A quarta que eu vou falar agora, gente. A quarta suculenta que eu vou falar é essa lindeza aqui, que é a chaviana peregrina. É uma planta que vai e que volta, gente. É igual a chaviana normal, de difícil cultivo. Ela morre com facilidade. A corada de chuvas, ela sofre demais. Ela mingua. Ela quase morre. Aí eu encho ela de osmocote. Ai, gente, desculpa. Mas é verdade. Eu dou muito adubo para ela. Aí ela ressurge das cinzas lindas, assim, ó. Eu tenho outra aqui, ó, que acontece a mesma coisa também. Ó. Tá vendo? Ela começa a se recuperar só depois de dar bastante osmocote para ela, ó. Mas ela é muito estranha, essa planta, gente. Ela vai e volta, viu? É muito bonita. É linda demais. Só que ela não fica bonita o tempo todo comigo. Acho tão difícil cultivo essa lindeza. Ela nunca ficou gigante comigo. Porque ela vive morrendo na época da primavera. Ela dá aquela minguada que você fala, adeus, suculenta. Agora você vai para o céu. E aí ela resolve ressurgir das cinzas depois de comer aí umas vitaminas do osmocote. Esse é o meu cultivo com essa planta aqui, com essa chaviana peregrina. Tá bom, gente? Difícil cultivo no tempo. Se você não cultiva ela no tempo, acho, mas deve ser mais fácil manter ela bonita. No tempo, é só um período do ano que você vai ter o esplendor dela, se você acertar o cultivo, tá? Na chuvarada, pode esquecer. A bicha vai ficar feia. A próxima equivera que eu quero falar com vocês é a Topsturve. Essa equivera é muito especial também. Foi uma das minhas primeiras. Eu não tenho aqueles vazão cheios de Topsturve. Eu só tenho alguns vases. Esse aqui é o último que eu montei. E eu tenho uma Topsturve que cristatou. Que estava junto com esse aqui. Daí eu desmontei, né? Tirei, separei a cristata das cabeças normais, tá? Aqui, ó. Ela está cheia de folhinhas que eu preciso tirar. A Topsturve, ela tem essa tendência a formar essas arvoretas, tá? Essas plantas, assim, essa forma crista, de crista. Né? As famosas cristatas. É uma planta de fácil cultivo. Se prolifera muito rapidamente. Eu nunca tive um vazão cheio para falar para vocês que eu tive sempre muito sucesso com essa planta. Eu não. Eu sempre tive ela bem assim, miudinha. Não sei se é porque eu cultivo no tempo. Acho que não tem nada a ver, né? Não é uma das minhas preferidas. Talvez por isso que eu não tenha me dedicado mais a ela. No começo, eu tive uma vez que ela ficou mais ou menos grande. Ficou bonita. Aí, depois, eu não fiz a manutenção no tempo. Aí, ela voltou a ficar desse tamaninho aqui. Toda suculenta, ela precisa fazer a manutenção, né, gente? Essa daqui eu cultivo com umas seis horas de sol por dia, né? E... Ah, faço adubação anual. Estou trocando agora, né? Faz pouco tempo que eu fiz esse vaso. Deve ter uns três meses somente. Elas já enraizaram. E é uma espécie que eu acho que vale a pena cultivar. Principalmente para quem é iniciante. Prontamente, me pediram para falar da lola. Eu já falei da lola em outros vídeos. Mas, eu vou repetir aqui o que eu falei da outra vez. E eu acho a lola um pouco mais complicada do que outras suculentas. Do que a... Do que a perle. Do que a black prince. Porque a lola também é do tipo que não gosta de substrato úmido, tá, gente? É a planta que, igual a black prince, ela apodrece e despetá-la com mais facilidade. Embora, comigo, a lola, a black não tenha acontecido isso por conta de substrato, né? Mas, a lola, eu não troquei rapidamente o substrato dela. E ela, na primeira temporada... Na primeira chuva, já melou. Ela tem essa característica rosada, tá vendo? No verso da folha. Essa é a característica da lola. Ela tem essas folhas com essa pontinha. Tá vendo? Essas aqui são todas feitas por folha. É uma planta que cresce em torre. Parece uma torre também, mas não fica tão alto. E... É uma roseta muito perfeita. Quando ela tá estressada, ela fica muito, muito rosa. É muito bonita essa planta. Esse vaso aqui eu fiz todo com... Brotos, né? Mudas que eu fiz por folha. Essa aqui, então, é a... Crassula volquense. Cedum graptocedum bronze. Eu fiz aqui um buquê. Tá vendo, gente? Nesse meu vasinho aqui, que eu pintei. Isso aqui são taças que eu compro em loja de festas, tá? E aí, eu fiz isso aqui. Esse vaso aqui é um vaso que eu fiz na mesma época que eu fiz a da Rainbow. E agora ela já tá ficando linda, olha. Tá abrindo, né? Tá crescendo. Tô deixando aqui no tempo. Ela tava aqui no toldo, mas ela tava sentindo muita falta de água. Porque, né? O toldo, ele impede que o sereno atinja as suculentas. E o sereno é ótimo pra elas, viu, gente? Não sei se eu já comentei isso com você, mas eu gosto muito que essas plantas pegam sereno. Elas ficam muito mais hidratadas, né? E bonitas. Eu acho que é um segredo aí pra quem cultiva no tempo, é o sereno. Ainda mais nesse tempo que a gente tá agora de frio. Aqui ela pega de seis horas de sol por dia. Não é uma planta muito exigente com relação a sol, não. Mas ela dá uma estioladinha assim, tá vendo? Nesses dias que tá um pouco menos, ela se abre e fica mais abertinha. Às vezes pode até estiolar. Eu tenho ela aqui e mais dois vasinhos separados individualmente. Uma planta que eu admiro, que eu gosto muito. E eu acho que vai dar um vaso maravilhoso daqui a um tempo. E eu espero poder dividir isso com vocês. A nova suculenta que eu quero mostrar pra vocês hoje é essa planta magnífica. Esse vaso foi a Isabel que pintou quando era bem novinha. Essa aqui é a Equeveria silhueta. Essa planta eu comprei, acho que foi do brilho do sol. Faz muito tempo. E plantei ela aqui. E ela cresceu lindamente. Olha que planta maravilhosa, gente. Eu tenho várias mudas dela que eu fiz por folha. Eu tirei a folha e brotaram. Eu tenho acho que três mudas dela, lindas. Eu tô até pensando o que eu vou fazer com essas mudas, querendo fazer um buquê, porque eu acho que essa planta é maravilhosa. Eu não sou muito fã de plantas assim. Eu não sei se vocês já repararam. Eu gosto mais de rosetas com folhas largas. Essa aqui já tem a roseta da folha mais fina. Mas, gente, ela tem uma cor. Durante o verão, eu cultivo ela naquele cantinho ali, ó. Com sombrite. Ela não pega toda a chuva, porque o sombrite dá uma ajudada na proteção, né? Agora, no inverno, eu tiro aquele sombrite ridículo dali. E deixo ela sem sombrite. E ela fica muito bonita. A cor dela é muito bonita, né? Eu quase não mostro e quase não falo e quase não olho pra ela. Mas é uma planta belíssima, assim, olha. Grande, ó. Tá vendo? Do tamanho da minha mão, né? Deve ter uns 15 centímetros, mais ou menos, de diâmetro. E eu acho de fácil o cultivo nunca pega nada. Não pega praga. Não pega doença. E nunca me deu trabalho. Então, vale a pena, né, gente? Planta assim. Chama Silhueta. Eu tenho visto ela em alguns alvos ultimamente. A rona suculenta é essa coisa linda aqui que vocês estão vendo. Que é a Mellow Yellow. Quando eu comprei essa planta, eu comprei ela sem identificação. E depois a moça me identificou como Mellow Yellow. E ela fica bem amarela agora no inverno, gente. Olha que linda. É uma planta prolífica. Quando eu comprei, ela era verdinha, assim, ó. E pequenininha, assim. E aí, ela cresceu esse tanto, olha. E formou esse aglomeradinho. Esse vaso lindo, sabe? Ela tava junto com outras plantas, tal. Que eu falei, eu vou separar. Que eu quero que essa planta cresça mais. E forme, tipo, um buquê aqui também. E eu achei que eu fiz uma boa escolha de separar, sabe? É uma planta que tem resistido muito bem aqui à chuva. E agora, no inverno, tá ficando assim, gente, olha. Maravilhosa. Eu acho que é uma planta que eu não tenho visto muito por aí. Mas ela tem aparecido, sim, em alguns álbuns. E eu acho de fácil cultivo, gente. Ela não é igual à perle. Ah, ela não é igual à pálida. Porque a pálida, vou pegar uma pálida pra vocês verem aqui. Olha só, a pálida tem uma roseta bem mais larga, menos compacta. A Melo Yellow é bem mais compacta. Tá vendo? A Melo, então, eu cultivo aqui com mais sete horas de sol por dia. E eu acho essa planta excepcionalmente fácil. Eu cultivei ela por muito tempo em meio período de sol. Mas depois que eu troquei ela pra esse vaso e trouxe ela pra cá, ela ganhou a cor e a forma mais definidas. Antes ela estava muito aberta, estiolada. Então eu peguei e trouxe ela pra cá. Porque eu vi que ela estava precisando de mais sol. E aí ela se transformou, gente. E ganhou a coloração amarela. Ela fica mesmo amarela. É muito bonita essa planta. Olha. Eu adoro. Acho muito, muito bacana. Vale a pena vocês pesquisarem a respeito dela. Facilem o cultivo. Não dá problema nenhum. Nenhum, nenhum. Eu tenho ela aqui há um ano. Na temporada de chuvas não pegou nada. Mas ela estava mais protegida. Agora na próxima temporada vamos ver o que vai acontecer. Mas ela me parece muito rústica, tá? Até agora. Essa é uma equeveria que eu particularmente gosto muito. Eu ganhei uma muda de folha sem saber que era ela. Vocês aqui me ajudaram a identificar essa planta. É essa maravilhosa planta aqui. Ela se chama Winter Sunset. E eu acho essa planta linda, gente. Ela não tem nada muito de especial. Nem a coloração dela. Mas eu não sei porque eu gosto tanto dessa planta. Ela me lembra levemente a perle. O formato dela é muito próximo da perle. Mas a perle é rosa. E eu gosto mais de rosa. Ela fica lilás, tá vendo? Um pouquinho lilás. Então, ela está grande nesse pote. Ela está gostando de ficar ali. Eu ganhei ela menor do que isso aqui. Era uma folhinha brotada. Eu acho ela muito bonita. E eu, francamente, ainda não entendi por que eu gosto tanto dessa planta. Mas eu gosto. E ela é... Como fala? Fácil cultivo, gente. Nunca me deu problema nenhum. Aliás, eu fiz um corte, né? Uma poda pical. A decapitação dela. E, gente, ela me deu tantos filhotes. Que eu vou mostrar eles pra vocês. Eu já mostrei em outro vídeo. Mas eu gosto tanto dela. Que eu vou mostrar. Olha esse vaso. Eu plantei a folhinha brotada nesse vaso. Ele foi crescendo. Ele foi ficando lindo. E foi formando agora esse buquêzinho. Depois da poda. Eu estava falando que tinha dado duas cristatas. Tá vendo? Aqui está ficando ao invés de cristata. Está ficando bicefálica. E eu acho que aqui ainda é uma cristata. Mas pode se separar. Precisa ver como que está o tronco. Mas eu não ligo pra isso. Eu não sei porque eu gosto tanto dessa planta. Porque ela não é tão excepcionalmente linda. Nem tem as cores mais favoráveis. Mas eu gosto dela. Ai, ai. Engraçado, né? Meu plano pra essa planta aqui é fazer um buquê. Eu acho que vou fazer um buquê com ela. Vou separar no futuro. Provavelmente. Olha só o tronquinho. Está com uma carinha estranha. Eu não posso perder. Eu gosto demais dessa planta. Gosto muito desse vaso. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Antes de eu encerrar. Eu queria agradecer vocês, tá? Agradecer de todo o meu coração. Todas as mensagens lindas que vocês me mandaram. Eu fiquei muito feliz e grata. Porque eu recebi muita mensagem de melhoras, né? E é tão bom. Quando a gente está doente, assim, receber essas mensagens. Essa aqui é a muda que eu falei da Mystery. Olha que coisa mais rica. Mystery não. Eu vou pôr o nome na tela. Então, gente. Eu queria... É... Deixar aqui essa imagem linda pra vocês. De gratidão. Tá bom? Muito obrigada por tudo esses dias. Eu tô... Muito melhor do que antes. Muito obrigada mesmo. Então, é isso. Tchau. 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 Amém.